Olá meu irmão, olá minha irmã, paz e bem. Este é o Palavras de Vida e Salvação. Hoje dia 3 de junho, segunda-feira, memória de São Carlos Luanga e companheiros. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora o Evangelho de hoje, tirado de Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumo-sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores pensando. Eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, Esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso, não nestes na escritura, a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, Pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão. E por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã. Usando da parábola da vinha, Jesus quis mostrar aos judeus que ele é o enviado do Pai. O enviado que veio em nome do Pai justamente para dar a eles, o povo escolhido, o conhecimento do amor de Deus e da sua misericórdia. Porém, eles o rejeitaram. Aconteceu então o que a parábola dizia. Esse é o herdeiro, vamos matá-lo. E a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Refletindo sobre esta palavra, nós percebemos, minha irmã e minha irmã, que ainda hoje o Filho de Deus, Jesus Cristo, é rejeitado por muitos. Muitos o tratam com indiferença. Jesus continua sendo a pedra que os construtores deixaram de lado. Muitas pessoas mesmas que estão até dentro da igreja e frequentam os sacramentos, fazem pouco caso dos seus ensinamentos, confundindo as pessoas e interpretando a sua palavra de acordo com os seus interesses próprios e em benefício de si mesmos, à mercê de suas conveniências. Assim sendo, pregam e aceitam a teoria do aborto, do homossexualismo, do nada faz mal, tudo é lícito, tudo é permitido, o que vale é ser feliz, tudo é relativo, entre outras coisas. No entanto, a Escritura também afirma que a pedra rejeitada tornou-se a pedra angular, isto é, a pedra central, a base da construção. Se Jesus é o centro da nossa vida, então também a sua palavra deve ser o alicerce para a edificação da nossa santidade. Do contrário, minha irmã e minha irmã, nós agiremos igual aos agricultores da vinha, rejeitando a salvação de Deus para nós. Quando rejeitamos os ensinamentos da palavra de Deus, estamos desistindo da busca da nossa santidade. que hoje nós possamos fazer uma sincera reflexão sobre tudo isso. Em louvor de Cristo, amém. O Senhor nos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo, amém. Um abraço, fique com Deus, paz e bem. Amém.